Mensagem do Henrique, boa tarde professor, sinto muito cansaço, meu exame de texto deu 273 nanogramas por decilitro e 7,70 NG por decilitro, é isso? Isso, DL, de livre calculado, pode ser o motivo da minha apatia, apatia, cansaço e pode prejudicar o meu treino? Obrigado. Bom, primeiro, pode ser, mas não quer dizer que seja, tá? Porque disposição é multifatorial, o cara pode ter 2000 de texto, não dormiu, não comeu carbo, fez uma maratona, então assim, mas pode ser que seja testosterona, tá? Abaixo de 300 pode dar esses sintomas. Qual que era a última pergunta dele, Igor? É, motivo, pode ser o motivo, ou o cansaço pode prejudicar meu início de treino? Sim, sim, com certeza vai, na verdade assim, independente desse cansaço vindo a texto ou não, qualquer cansaço prejudica teu treino, porque o que muda teu físico é o treino, então se você consegue treinar mais pesado, você vai evoluir mais, então tudo que limitar o teu treino, por exemplo, um antialérgico, piora os resultados, vai piorar os resultados, porque o cara treina pior, ele treina lá, sonou lento e tal, tá lógico, Se você precisar tomar medicação, você tem que tomar, dane-se o treino, né? Primeiro vem a saúde, mas, entendam isso, tá? Tudo que prejudicar o treino de vocês, prejudica o resultado, fim.